Neste fim de semana acontece o Festival Paranaense do Vinho. Os apreciadores ou quem tem curiosidade de conhecer espumantes, vinhos e sucos de alta qualidade feitos no Paraná por 14 vinícolas vão poder degustar, comprar e saber mais sobre as bebidas. O repórter Bruno de Oliveira tem os detalhes. O evento acontece neste sábado e neste domingo no Salão de Eventos do Museu Oscar Niemeyer. Para falar mais sobre essa iniciativa, eu converso com o Wagner Gabardo, ele que é um dos organizadores do evento. Wagner, o que o público pode esperar para essa edição deste ano? Bom, Bruno, a terceira edição do Festival Vinho no Parque, vai acontecer agora este final de semana no Salão de Eventos do MOM, vai ser a maior edição já realizada. A gente conseguiu contactar uma série de vinícolas aí do interior do estado, que foi fruto de um trabalho que a gente fez de levantamento de vinícolas que oferecem atividades de enoturismo e que produzem vinhos no interior do Paraná. Então, além dessas 14 vinícolas que vão participar, nós vamos ter, como nas outras edições, uma programação de palestras. Então, vão ser palestras a cada hora, com especialistas no tema, relatos de experiência de produtores. Então, também é um momento para as pessoas aprenderem um pouco mais e conhecerem mais a fundo cada uma das vinícolas. E vamos contar também com quatro produtores da Rota do Queijo, com esse propósito aí de promover uma harmonização regional de queijos e vinhos paranaenses. E esse evento, ele é destinado para que público? Olha, para quem gosta de comer e beber bem, não há restrições. O importante é gostar de vinho, não precisa ter nenhum conhecimento prévio. E ter curiosidade, realmente, em descobrir a qualidade do vinho paranaense e as opções de passeio que a gente pode fazer em vinícolas aqui na região e no interior do estado. O público também vai poder ter oportunidade de ter acesso a esses produtos, conhecer esses vinhos? Sim, todas as vinícolas vão ter os seus vinhos para degustação. Então, de fato, o ingresso lhe dá direito a uma taça de cristal personalizada, a uma cartela com doses de degustação, que os consumidores vão poder escolher que vinhos querem provar. E o lançamento do mapa do anoturismo paranaense, que vai ser presenteado a todos os participantes da feira. Para quem quiser se inscrever, como que deve proceder? Ainda dá tempo? Sim, sim, com certeza. Pode acessar o site da associação, que é vinopar.com.br. Então, lá na página inicial tem um link para o site de ingressos. E também pode seguir a gente no Instagram, vinopar.br, que lá também está o link para adquirir ingresso para qualquer um dos dias. Tanto no sábado, que vai funcionar do meio-dia às oito da noite, quanto no domingo, que funciona do meio-dia às dezoito. Joia, muito obrigado pelas informações. Fica a dica aí para quem quiser uma programação neste final de semana. Quando as inscrições estão abertas, então é só se cadastrar no site vinopar.com.br. De Curitiba, Bruno de Oliveira.